Mas Deus mostrou aqui para nós lermos somente o versículo 3 de 1º de Gênesis A igreja respondendo o amém, haverá um grande milagre aqui dentro Quando eu me esperei, já tinha profetizado E assim foi dito, irmão, quando abri a Bíblia e foi lido, disse Deus Haja luz e houve luz, quando o povo disse amém, a energia chegou na igreja Irmãos, naquela hora as duas mulheres que estavam visitando a obra de Deus Ela caiu de joelho as duas senadas com a bendita promessa do Espírito Santo Irmão, mas foi um alarido tão grande, mas tão terrível Foi 15 minutos, irmão, de alarido que não deu para empregar mais O alarido sobressaltou a pregação Irmãos, quando encerrou aquele pouco momento, irmão, de pregação Porque foi uma coisa muito forte, uma alarida muito forte Irmãos, lá fora tudo apagado e na igreja a energia, a luz da cela Irmão, acabou o culto, irmão, manifestando em línguas Se saudava aquela alegria tremenda, irmão, terrível estava aquele culto Irmãos, os irmãos limparam a igreja com luz O zelador fechou a igreja com luz Os irmãos contaram a coleta com luz Quando, irmãos, o zelador foi dormir, a luz se apagou E foi um fenômeno para aqueles vizinhos Que até hoje, irmão, eles não entenderam Que havia luz na igreja e no mundo estava em trevas Irmãos, eu tenho uma irmã, que não se dá muito bem E a minha irmã, um tempo da mocidade Ela, devido a alguma coisa, irmão, que aconteceu Constrangeu bastante o seu coração Ela não quis mais saber ir congregar Não quis mais saber servir a Deus Ela picotou os cabelos Passou a usar grossos brincos Nas suas orelhas Batou em seus lábios Batou bastante aberrante Irmãos, saia às contas Irmão, ficou numa situação bastante constrangedora E aquilo me abalou muito E disse, irmãos, eu fui buscar a palavra A respeito da minha irmã E o senhor mandava pela palavra assim Filho, não te abales Aquela alma que está presa ainda hoje Essa noite, à meia-noite Eu vou enviar alguém na sua casa Por ordem minha E vai soltar aquela ovelhinha No nome do Senhor Jesus E ela, irmão, estava numa situação Irmãos, muito vaidosa Irmão, aqueles grossos brincos na orelha Aquelas pinturas bastante aberrantes Nos seus dedos, nos seus lábios Em mão dos seus olhos E isso me deixou muito triste Orei a Deus, irmãos Mas quando foi à meia-noite Ela dormia num quarto Eu dormia no outro quarto E quando foi à meia-noite Irmãos, escutei um grito De desespero no quarto dela E um grito, irmão, bastante forte Bastante assustador Eu levantei rápido da minha cama E ali, irmãos, eu rosquei aquela lâmpada Acendi aquela lâmpada Deparei com a minha irmã Ela estava, irmão, em pé no corredor Pálida, assustada Muito suada Irmãos, trêmula E chorava e gritava muito E nisso, irmãos, que eu vi aquela situação Eu me abracei com ela E clamei o sangue do Senhor Jesus E assim falei pra ela Minha irmã, o que está acontecendo contigo? E disse, fala, sou tua voz E falou assim pra mim, Joel Quando eu detei na cama Para descansar Olhei pela janela do meu quarto Eu vi uma sombra escura Que entrava pelo meu quarto E aquela sombra escura Bastante agigantada Abriu seus braços E falou assim pra mim Eu estava no inferno E lá foi dada uma ordem Pra levar você comigo Porque você tem algumas coisas aí Que me pertence Esse brinco é meu Esse batom é meu Essa saia-posta é minha Glória ao Senhor Esse anel do meu Deus é tudo meu E foi me dada uma ordem Pra levar você comigo Naquela hora, Joel Eu olhei pra os céus E eu falei Senhor Jesus Me cobre com teu sangue Eu vi, Joel Que o céu se abriu E o teto se dividiu E desceu um homem de branco Me pegou no colo E falou assim Esta Esta aqui me pervente Glória ao Senhor Irmão Prostamos os joelhos Deus veio com a sua glória, irmão E começou a visitar minha irmã Arrancava os anéis Arrancou os brinco Limpou a sua boca Jogou-me as vaidadas de fora Quando postamos o joelho Deus veio com a sua glória Batizou minha irmã Que a bendita promessa Do Espírito Santo E o Senhor O diabo foi embora E ali o inimigo ficou Envergonhado e confundido E se não ficou na minha vida, irmão E nunca mais a minha irmã Ficou atribulada por aquele Espírito Trago saudação de muitos lugares Levarei saudação para o bairro do Aracaré Também com a santa paz de Deus Amém Não me perdoa Que chegamos na verdade Um tanto atrasado Mas Nosso coração estava ardento Nosso irmão 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 Eu Trago os homens de Deus Para contar umas obras E fui orar a Deus Falei o Senhor São tantos homens de Deus que tem Quem é o Senhor que eu devo chamar Se você chama o nosso irmão Dirceu E o nosso irmão Rodinei Graças a Deus que estão aqui também, irmãos Para acompanhar a sermandade Nessa carruagem de glória Glória a Deus Graças a Deus De frente a uma parte aqui E nós Mandar aqui um pouco de paciência Que Deus revela uma parte Do versículo Que fala sobre Asher São Lucas Capítulo 21 O pacto Da traição A traição Irmãos É um espírito Que já vem de séculos De décadas Já vem de longe Já vem lá do jardim do Éden Pois, irmãos A primeira traição Já começou nos céus Entre irmãos anjos Conhecedores das virtudes E do poder de Deus Se rebelaram Se contradizeram E nesta legião Nesta guerra Nesta luta Sendo assim, irmãos Lançado de alto a baixo Deixaram Da beleza Deixaram em nós De tudo aquilo Em que Deus Os confiou Quiseram um reino Para eles Habitaram na terra Estão na terra E lá no jardim do Éden Irmãos É na terra A primeira traição Na terra Já começou, irmãos A serpente Enganando Eva E Eva Irmãos Seduzida pela serpente Enganou Adão Levou A traição Também Para Adão Espírito Já vem de longe Mas todo Espírito Traiçoeiro Tem o seu início Tem também A sua glória Tem também Seus momentos De prazer Tem também Seus momentos Irmãos Dos seus festejos Mas todos os espíritos Traiçoeiros Em que teve O seu início Para destruir Para angariar Para maltratar Para prender Para praguejar Aleluia Todos eles Todos eles tiveram Um fim terrível Destrutivo Envergonhoso Glória ao Senhor Como homens Irmãos Como Sadáque Mesaque Apedede Que foram Traídos Aleluia A ponte Mão De ser lançado Numa fornária De fogo Aleluia Mas até então Quando o espírito Traiçoeiro Conseguiu a sua glória Para colocar os homens Hebreus Numa fornária Aleluia Aparecia ali O anjo Mandou vibrar Aleluia Aparecia ali O anjo Para que todo fogo Não viesse a queimá-los E hoje Por essa palavra O Senhor te diz A tua vida Até agora Tem seguido Por tanto demônio Que se levantou Traição Que te cercou Dedo Que te apontou Corrente Que te prendeu Mas por essa palavra O Senhor te diz Lembrai Dos meus profetas Que também foram traídos Mas também Não foram confundidos A traição Pegou os hebreus Mas o anjo Livrou do fogo A traição Cercou o Daniel Mas não deixou De manter-o Como o príncipe No palácio E a Jesus Nazareno A traição Atingiu O Senhor Jesus Mas não impediu De nos dar A vida eterna E hoje Por essa palavra O Senhor te diz Alguém te traiu No trabalho Alguém te traiu Na jornada Alguém te traiu Em palavras Alguém te traiu Em toque na ombro Alguém te traiu Entrando Alguém te traiu Saindo Mas por essa palavra Alguém te traiu Alguém te traiu Por essa palavra Alguém te traiu Alguém te traiu Alguém te traiu Alguém te traiu Traiu a tua cidade Traiu a tua idoneidade Traiu a tua idoneidade Traiu a tua humildade Traiu a tua sinceridade Traiu a tua benedictade Traiu até a tua caridade Mas por essa palavra Se traiu um negócio Se traiu um negócio Se traiu a assinatura Se traiu O teu companheiro Aquele que me trai Não amo o presbitério Aquele que me trai Abandona a minha comunhão Aquele que me trai Aleluia Vira o prato da benção Aquele que me trai Não aceita a minha luz Aquele que me trai Não aceita a minha verdade Por essa palavra Oh igreja minha Amada minha Pomba minha Eu vou encontrar o teu inimigo Agora E pra cura te trair Na glória que você dá Pra cura te trair Na plegação que tu pega Pra cura te trair No óculos santo Pra cura te trair Na tua região A igreja minha Dá glória agora Eu vou mostrar Para o seu adversário Que a saída Cairá sobre ele Glória a Deus Os que são verdadeiros Têm prazer na minha virtude Os que são verdadeiros Não abandonam as mesas santas Os que são verdadeiros Os seus olhos brilham Os que são verdadeiros Não se intimidam Perante o gigante Põe ao Senhor Os meus verdadeiros Vê o gigante cair Os meus verdadeiros Mantém a tocha acesa Os meus verdadeiros Não abandonam a minha virtude Os seus verdadeiros Come do meu pão Os seus verdadeiros Têm prazer Nos calabanaia Os meus verdadeiros Têm prazer O céu se abrir Os seus verdadeiros Me adorarão Sem espírito e verdade Sem verdade aí Sem comunhão aí Sem poder aí Sem calabanaia aí Sem glória aí Sem grandidade aí Então suba nesse monte agora O traidor já correu Satanás já fugiu O gigante já cair O mar já se abrir O céu já desceu Miguel já chegou Gabriel já aproximou Os dois já fumarão Seu pergou Quer virtude aí Quer incenso aí Quer fumaça aí Então receba Minha força agora Quantos irmãos Que fazem pacto Se compactua Nunca pregui essa palavra Se compactua Se compactua Pra apontar Se compactua Aleluia Pra derrubar alguém Se compactua Glória ao Senhor Pra falha essa Pra falha aquele Glória É um pacto satânico Glória ao Senhor Amante um pacto satânico E foi levado Para a forca Os homens que levaram Glória ao Senhor Os hebreus Para a forca Tinha pacto satânico Aquele que procurou Colocar a mão Na mulher de Abraão Tinha pacto satânico O que levou a cor do espinho Sobre a cabeça do mestre Tinha pacto satânico Glória ao Senhor Mas por essa palavra Eu vou entrar por essa rua De Carapicuíba Na rua de Itacoaquecetema Na rua de Cajati Na rua de Cotia Eu vou passar na tua casa Na tua cidade Na tua região Aonde você trabalha Quem tá lá em cima Vai ficar lá embaixo Quem tá lá embaixo Vai ficar lá em cima Eu vou mudar Vai ter mudança Na lavadaia Vou chacoalhar Por essa palavra hoje Começa um sinal Na tua vida Traí Traí só o que começou lá em cima Desculpa no Éden E bem-vindo irmãos Porque o prazer desses demônios É não ver a felicidade De uma família É não ver a felicidade De um ministério De um presbitério De uma mocidade De um povo que tá aqui Com intento só De dar glória a Deus E todos que tiveram esse carinho Não tiveram sucesso Foram enferruzes Foram enferruzes Foram enferruzes Foram enferruzes Foram enferruzes Altos se destruíram Se acabaram Glória ao Senhor Mas hoje A mão de Deus Começa a nos livrar Daqui da frente Até quem tava fora Filhos A minha mão Começa a nos livrar Agora Glória ao Senhor Livraria a tua caminhada Livraria a tua jornada Livraria o teu pequeno Livraria a tua parenterra Livraria o teu negócio Livraria o teu presbitério Livraria a tua região Livraria a tua entrada Livraria a tua saída Livraria a tua boca Livraria o teu coração Livraria a tua alma Livraria o teu andar Livraria durante o dia Livraria durante a noite Livraria o rompendo a aurora Livraria o escondendo o sol Eu te livraria a mão do diabo A traição não me acha Mas a mais não me mata Eu amar a traição agora E salvo no ar de infernais Aleluia Caminha da glória O teu pé Levanta a tua cabeça Que por essa palavra Acerta do diabo Por nome de traição Não enterraria a tua casa Tem a glória da traição Tem a sua glória lá fora Por um tempo Já tem seus tentáculos Suas conquistas Quando se alcançar a nobreza Através a tua aição Quando se alcançar os patamares da glória Da prata do ouro Se dá cabalho Livraria Quando se alcançaram Aleluia Os lugares mais ricos do planeta Através da traição Mas eu vou quebrar os grandes impérios Que foram criados Através da traição Amadaia E você que está aqui Que se tivesse traído Por alguém lá Deus te fez O que é teu Vai vir na tua Amadaia Amadaia E seu brilho finito Caminhou com seus vislumbres E procurou atingir A beleza do filho Viu ao senhor E assim vinha caminhando E vestiverados de traição E quando a traição Insultou o senhor O senhor sentia O espinho da traição Sentia sobre o seu ombro A toda traição Madora Cruz Ainda tremendo Olhou para aquelas multidões Que foi levantada Uma sedição Por causa da traição Assim dizia o mestre Perdoai-vos Porque não sabe o que fazem Glúia ao senhor Foi até o antes E lutou contra Satanás E quando deparou No grande portal Glúia ao senhor O mestre batia na porta E alguém lá dentro Por nome de traição Dizia Quem é que está do lado E fora Se estão todos comigo aqui Isto aqui é mentira Isto aqui é o engano Isto aqui é a falsidade Isto aqui é traição Mas quem é que está do lado E fora E o mestre batia Com força Os portais De infernal E não de repente Lançou a mão Na maçaneta Uma porta Que nunca se abriu Irmão De dentro Para fora Mas de sempre De fora Para dentro O mestre puxou A maçaneta E quando entrou O seu Respetor O mestre justiça Iluminou As cavidades De infernais Glúia ao nome do senhor E aqueles mortos Que foram mortos Através do luvo de Dolem Se levantaram Para escutar A voz do evangelho E o mestre pregou E a traição E escutou Glúia ao senhor O mestre colocou Irmão De seus pés Na cabeça A traição E disse Me dá aqui A chave da morte A traição Dizia Não dou Me dá aqui A chave da morte A bênção Dizia Não dou O senhor Tomou a chave Da morte E disse Olha aqui Satanás Olha aqui Traição Eu agora Sou senhor Da vida E senhor Da morte Amém Eu agora A traição Da sua vida Amém Glória ao senhor